Tá, vamos lá entender o que que aconteceu. Há 4 meses eu havia terminado meu relacionamento e... Como uma tentativa de harmonizar as coisas, eu acabei deixando Chapecó e me mudando pra outra cidade, Planalto Rio Grande do Sul. Apesar de me sentir um pouco aliviado, eu não me adaptei a cidade e acabei retornando pra Chapecó. Do vai e volta eu acabei sendo furtado por pessoas próximas. Eu acabei me mudando pra um quartinho, uma república. Eu comprei uma moto pra facilitar meu transporte na cidade, mas... Eu acabei me sentindo um pouco solitário. Eu decidi trabalhar nos fins de semana pra ter uma grana extra. E funcionou. Fiquei mais em mim, na minha saúde mental. Modifiquei meus horários de trabalho, pois o antigo estava me causando um desconforto enorme. Algumas semanas se passaram, a rotina permaneceu a mesma, mas... Algumas pessoas decidiram voltar pra minha vida. Como um ano decidi perdoar e vivi momentos bons novamente. No entanto, durante esse período roubaram minha moto e ao mesmo tempo eu levei um golpe. de novo, às vezes. de novo, às vezes a vida nos leva pros caminhos inesperados, mas... é assim que crescemos, né? São seis da manhã Eu acordei agora Um dia lindo desse aqui Aparentemente bem lindo Vou gravar alguma coisa pra postar nesse canal Muito lindo esse lugar Vamos lá Acompanhar meu dia pra vocês no sábado aí Hoje é dia 12 de outubro de 2023 Eu vim aqui no aeroporto Tem essa guria que tá correndo aí Eu não quero 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 Agora ele inventou de fazer essas caminhadas assim Vai cair um cara aí Agora são uma e três da manhã Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu trabalho Eu vou saber pouco Eu preciso fazer mais três entregas Eu preciso fazer mais três entregas pra conseguir A minha meta hoje Beleza Tá aqui a roxera dos outros entregadores Essa aqui é a minha Daí eu tive que comprar essa aqui Mas é isso aí E 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 aí